Ae, primeira bateria da noite, que eu lá na grade, HRAP Eeeeeee É o Maruba, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai Vai, vai O que acontece aqui? Batalha do QI! O que acontece aqui? Batalha do QI! O que acontece aqui? Batalha do QI! Eu quero ver, quero ver! Sangue! Vai matar ele Matando esse cara, já fica frustrado, tá em decadência Por isso eu não paro, tu é muito fraco, HRAP tu sabe que agora eu faço E isso é ataque Tu vai ficar frustrado que agora eu vou te tirar na primeira fase Não ser incapacitado De otário ser taxado Cê nunca faz o show No beat eu esperei um bom flow Realmente eu fiquei frustrado Ae! O beat bate, eu bato na tua cara, mano Cê não tem ataque, sua rima não é rara, mano Por isso agora cê perde agora na improvisação O beat não bate na tua cara, mas eu bato e enterro ela agora nesse chão Aí tu rimou bem pra caralho Então vira meu fã Porque eu sou arquiteto Sou Jack Chan Rap é meu talismã Isso aí que é ataque É pura construção Isso aí é uma droga Não é a taxa Não é a quicha Eu taco tocha Taca tocha não Cê tá de baque Quando o Jack Chan for um arquiteto Aí suci vira um ataque Por isso na minha frente maia Arquitetei tua cara Tá errado Oscar Niemeyer É maia É o calendário Olha só Sem bexame É baque Eu te jogo no chão e te quebro nesse tatame Não entende? Porque tu é um vacilão Eu sou baque Sou lutador Porque no beat eu sou um campeão Cê é um campeão Só que agora cê vai pra lama Você vai pro chão Até porque o que eu faço é buscando minha fama E sabe porque que eu represento minha coroa e minha dama? Engraçado que cê é baque Que o rap você não rama Não rama Só que agora como que eu faço? Tu falou de lama Só que aqui eu tomo até o espaço Tu gosta de lama mano Sabe porque eu não perco o pique Porque tu parece o Georgia do desenho do Peppa Pig Não Sabe porque que eu gosto de lâmina? Porque aqui eu te decapito Na verdade não é lâmina É lama Por isso eu te mato Na verdade fazendo freestyle Eu demonstro que eu sou rápido Realmente eu gosto de lama Eu sou diamante Eu mesmo me lato Tu é diamante Não é o meu parceiro Até porque se é diamante Claro eu sou negro Não entende? Que é de verdade Já perdi Claro entrego esse primeiro round Não cê não entregou Cê perdeu Por isso eu fico puto Na verdade cê morreu Gosta de assistir o Pluto Enquanto eu sou otaku e curto Naruto Eu que sou diamante Meu produto interno é bruto Ae bairro vai bater Ooooooo Menor desse que terminou O bairro pro meu mano é garreco Ooooooo Quem pensa é diferente conge Vem lá para a entrega Nada está perdido Bora via saca É o pique da via saca O que que é? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que é? Ele te atacou Você vai deixar E aí? Você vai deixar E aí? O que que é? Rimas em 3, 2, 1, rima Eu rimo no meu próprio tempo O tempo não me predomina Até porque quando eu pego o MC que é fraco Certamente faço uma chacina Cê vai perder pra mim Contra mim sua missão É suicida E não importa se eu vou ganhar O que importa É a sensação de missão cumprida Cê não entende que eu tô na batida Eu tô pronto pra acabar com sua vida Cê não tem saída Na verdade mano cê tem recaída E pra me ganhar E chegar no nível tá longe na batida Enquanto minha missão é cumprida Sua missão vai ser cumprida Então Traz até suicida Pra mim tu é um mero vacilão Porque eu tô na plateia de suicida Eu tenho esquadrão Tu nunca entende porque tá tudo formado Isso que é um ataque Nunca entende porque o teu ataque Meu amigo é tudo fraude Falou que tá na batalha Esqueci a merda Que tu falou que teu ataque é uma merda Tu falou de Pluto Tu é um cachorro Tu é um mero pateta Isso que eu faço Porque tu sabe mano que isso aqui é um ataque Nessa vida eu tô dando um play Porque eu tô tranquilo na minha house Não Cê não tá tranquilo na sua house Cê vai perder pra mim Depois vai chorar Igual o Mickey Mouse Só que Cê falou que eu sou pateta Na verdade você não tá alerta Nosso placar tá 4 a 0 Ou seja, cuzão Eu tô patetra Patetra louco Isso que é um fato Tu tá contando todas as batalhas Realmente eu que sou o frustrado Realmente Sabe que agora Pode crer Esse cara realmente contando batalha Quantas, quantas eu tenho que vencer Eu conto batalha assim Realmente Isso contigo eu tenho até que concordar Porque eu te levo como MC ao mesmo nível Ou seja, eu tô pra te ajudar Tô pra te incentivar A se melhorar Só que na verdade mano Não chegar no nível Não importa o quanto eu te admire Chegar no meu nível é impossível Impossível o que louco? Pra mim tu é só o mais um Tipo de MC que fala que é o melhor E nunca conseguiu chegar em lugar nenhum Sabe por que? Tu tomar o pau O melhor de MA Fala aí Quantas vezes tu chegou no nacional Mesmo tanto que tu Cê vai Cê pede agora na batida Sabe por que? Que eu vou demonstrar Que sua missão aqui é suicida Sabe a nossa diferença no rap? Eu rimo san Tu chapado de sativa Quer chegar no meu nível? Chega duas vezes no final Do quebrada consecutiva Tu quer falar de sativa? Claro mano Claro meu amigo Porque se tu fumar uma sativa Chegar no quartel Tu vai ser logo demitido Tu não entende que é isso mano Porque tu sabe que tu é um mero cuzão Eu fumo minha sativa Eu ando na rua Isso aqui que é liberdade de expressão Fala da minha vida Fala da minha moto E do meu trabalho Só que na verdade mano Não mando contra mim Você é ruim pra caralho Pode até encarar Perdeu de dois a zero Sabe por que? Representa a NASA Tu falou que eu que era frustrado Tu que vai embora frustrado pra casa Frustrado pra casa mano Pra mim tu é um mero cuzão Fala do meu trabalho Fala da minha vida E quando tu fala De quando eu rimo no busão Aí é bonitinho Quando tu fala do meu trabalho Pra mim tu é um mero cuzão Mas quando eu to trampando Fico emprestado na porta Tu nunca ta lá pra estender a mão Ooooooo Ae marinho pro segundo rodo Ooooooo Pode decidir O primeiro rodo do que terminou O marinho pro mano conge Ooooooo Tem essa é diferente a garrafa Ooooooo Tem esse outro Tem umas conge no brim Tem esse não? Tem essa cabeça que tá do lado De cabeça do lado De cabeça do lado Ha 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 Será que é uma puteança? Não se dá um tempo Nada É doido Vai Ah credo Cadê o grito do Detroit que eu não sei puxar nenhum? Tenta atirar o que difere um militar de um militante A favela achara o que? Sangue! Tenta atirar o que difere um militar de um militante O que vocês querem ver? Sangue! Vem, ou, 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 ou Votagem! Rimas em 3, 2, 1 Já tá chato para caralho Sabe por que que rimando agora eu dou trabalho Você tá contra mim, mas eu corto igual navalha Assiste meus stories pra tu ter ataque na batalha Só fala da minha vida, só fala do que eu faço Sabe por que que você é um cabaço? Ou seja, eu rimo em cima da batida Quem fala de busão é tu pra ganhar a única folhinha na tua vida A folhinha da minha vida, pra mim tu é um frustrado de verdade Tu que começa até fazendo ataque Tu fala até do meu trabalho, pra mim tu é muito fraco Porque tu tá frustrado, eu já tomo teu espaço Pra mim tu não é porra até nenhuma Tu é inimigo, tu sabe que a gente até arrisca Tu tá achando ruim que eu até te ataco Tu pega o teu nome que a gente chega e arrisca Tu não atacou, mano, só fez perder meu tempo Sabe por que que isso é entretenimento? Até porque contra mim você vai padecer Eu tomo espaço, tu me copia Toma Ctrl-C e Ctrl-V Te copiar até pra quê? Pra onde tu vai? Eu volto até no tempo como Marte McFly Tu não entende que pra mim teu vacilão Que eu volto até no tempo que é pro ponto de ignição Tipo McFly, não, na verdade você é burro ou burro? Vai pro shopping, vai tomar seu McFlurry Pateta, no ato, te cancelei Alt-F4 Alt-F4, mas aqui eu sou um mito Mas eu tô atualizado, então pega F5 Tu nunca até entende que eu tô nesse pique Tu já tá até travando, pipi Aperta shift Não, pra ver, não Só que você é comum Você que tá travando Você apertou o F1 Ah, é por isso que não repete Te cancelei da batalha Alt-F4, delete De novo, louco Olha só aqui no pique Não é F1 Aqui é 4 e 20 E nunca até entende que pra mim teu é um babaca Eu já jogo até na seda 4 e 20 É só de chava 4 e 5 Só de chava Não trave E sabe por que não é de chava Eu sou tipo Chaves Ou seja Você não entendeu que você não embrasa Não, é um barril de rap E o barril é minha casa O barril é tua casa Isso aí já é verdade Eu queria trazer um barril Mas no barril tu não cabe Tu não entende que pra mim teu é um babaca Como que tu vai descer o catarata do Niaga? Aê, barril pro terceiro round Tem um monte de gente aqui Pela gente que terminou O barril pro meu mano congue O que pensa é diferente, HF Pela plateia Pra que passei